Bom dia, Brasil. Bom dia, Manu. Bom dia, Gabi. Bom dia, Brian Freiber. Bom dia, Fernando Demônio. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Animados para o vestibular? Falem para mim. Estudaram nessa semana toda para o vestibular? Me contem. Bom dia, Felipe. Bom dia, Balistini. E aí? Estudaram bastante para o vestibular? Bom, gente, me ajudem aqui numa coisa. Nós vimos a primeira prova de vocês. O que eu cobrei na primeira prova de vocês? Foi o chefinho de Policarpo Aresma, né? Foi mais o quê? Foi literatura informativa, não foi isso? Gente, agora tem um branco aqui, vocês. É, o Policarpo também eu lembro. Gente, eu... Calma aí. Eu cheguei a passar literatura informativa. Opa. Barroco, eu já cobrei. Arcadismo. Ô, Felipe, na prova de vocês, lá no formulário, foi arcadismo, né? Foi... Arcadismo eu lembro que caiu, não caiu? Arcadismo, eu lembro que caiu. Barroco... Na prova eu cobrei isso. Agora eu acho que eu não cobrei foi romantismo e realismo. Não... Romantismo e realismo eu não cobrei, né? Modernismo? Não, Felipe, modernismo, não. Eu não entrei em modernismo com vocês no terceiro ano ainda. Eu não cobrei. Não, modernismo não. Pra mim, eu lembro de literatura informativa, eu lembro de arcadismo. Eu lembro de literatura informativa, barroco e arcadismo. Agora é romantismo e realismo, eu tenho certeza. Lembrei, é romantismo e realismo. E... Vou falar, então, mais ou menos, do realismo, né? Vou começar, mais ou menos, aí depois eu dou um panorama no romantismo. Romantismo vocês sabem bem, né? Vocês já estão apresentando o trabalho de romantismo, então... Tá tranquilo. Eu acho, né? É, vamos lá, né, gente? Como é que... O que vai acontecer, mais ou menos? Olha só, vai ter uma inversão, né? Porque o romantismo, ele começa a falar da religiosidade. Então, a gente vai falar da religiosidade. Nós vamos colocar a questão do padre em si, na religião. Ele vai... O romantismo, ele vai explicar a questão da origem do universo, da origem do mundo, através de uma visão religiosa. E o que acontece? Tanto que Deus é o centro, né? Deus toda hora está sendo falado, a igreja católica, o tempo todo voltado. Só que aí surge o realismo, né? Vai surgir o realismo com o próprio... O próprio... O realismo com o próprio naturalismo depois, que é subdividido. E a gente vai colocar... Vai começar a entrar a questão da ciência. Então, por exemplo, eu acredito no romantismo que Deus criou o mundo. Mas aí alguém vai falar que a ciência vai explicar. Olha só, lembra mais ou menos lá nas aulas de ciências? Não sei se vocês aprenderam ciências de geografia, enfim. Vocês aprenderam isso em algum lugar. Que teve uma supernova que tinha virado buraco negro. Que essa supernova que virou buraco negro deu origem ao... Deu origem ao universo. Vocês lembram mais ou menos disso? Bom dia, Gustavo. Uma questão científica. Estão lembrando mais ou menos disso? Por um outro lado, vai ter a sociologia. Vai ter a história. Vai ter a filosofia. Onde vai falar de... Da questão materialista capitalista. De Karl Marx. Vai falar de angels. E depois também vai falar da questão de um russo. Já ouviram falar de um russo chamado Levi Vygotsky. Levi Vygotsky, ele acredita que nós somos influências do meio. Que nós somos produtos do meio. Exemplo. Todo mundo está usando calçadinhas. Então, eu vou entrar e usar calçadinhas. Porque o meio está me oferecendo calçadinhas. Se eu não usar calçadinhas, eu posso cair numa questão de exclusão. Pela questão de ser o diferentão da galera. Estão entendendo mais ou menos, turma? Então, nós vamos entrar nessas correntes, né? Eu acredito que vocês, nessa altura do campeonato, já ouviu falar sobre o positivismo de Conte, né, gente? Que é o sistema de filosofia positiva. Que só devem ser considerados relevantes os fatos positivos. Ou seja, aqueles passíveis de análise científica. O determinismo histórico e geográfico de Adolf Tenet, que é o comportamento humano a ser representado pela obra de arte, é determinado por dois fatores. Meio, raça e momento histórico. Ou seja, nós estamos passando uma pandemia, que é um momento histórico, onde nós temos que ficar dentro de casa, assim, isso aí. Isso é algo determinista, né? Que a história e a geografia vai explicar. Depois, tem a questão da própria raça. Que eu falei um dia com vocês, até que a Emanuele contribuiu de forma positiva sobre a questão dos turbantes e das crianças. Está lembrada disso, Manu, mais ou menos? Então, a questão da raça. O realismo também vai explicar isso. A questão do grupo social da raça. Que a raça vai usar, vai se comportar daquele jeito. Vai se vestir daquela forma. Porque tem uma história, tem uma causa e tem algo a ser defendido. E, por último, nós vamos falar da influência do meio. Que a influência do meio seria o quê, na verdade? A influência do meio seria quando você é influenciado pelas pessoas que fazem parte de um grupo, que fazem parte de uma causa, de algum movimento, e que vocês acabarão sendo influenciados por ele. Você é o que o meio te oferece. Sem falar, gente, que nós temos o livre-arbítrio pela questão da contaminação ou não. E nós temos que ficar atentos com essa questão. Depois, nós vamos falar do próprio evolucionismo, que vocês veem aí, de Darwin, que é a origem das espécies. Não sei se vocês veem isso com o professor Felipe ou com o professor Rony Egg. Mas, na verdade, a gente vai falar da teoria da evolução, no caso das espécies, que é uma seleção natural que leva o quê? Os mais aptos a terem maior chance de sobreviver. Então, eu sou o mais forte, né? Então, eu vou sobreviver. Eu vou estar mais forte que você. Eu já passei por experiências. Não forte como o corpo, mas forte na questão de atitudes. E como sair de situações embaraçosas. Gente, meu sobrinho não para de gritar com esse maldito free file. Eu odeio esse jogo. Parece que a pessoa fica louca. Então, olha só. Ainda tem o socialismo, né? Do Pierre-Joseph Fondon. E o socialismo científico de Marx e de Engels, que eu falei há pouco, né? Que seria o quê? Uma luta de classes, mas onde o poder burguês, ele vai ser superado pela revolução pluritária, né? Pela primeira vez, o pessoal do baixo, da pirâmide, a parte mais rasa, vamos dizer assim, vai se revolucionar e vai dar uma quebrada, né? Deixa o menor. Fala direito, Fernando. Não acho que esse vocabulário não. A negação do cristianismo de Ernest Renan, né? A crença das explicações científicas sobre a origem do universo substituir as crianças religiosas e, sobretudo, em relação ao cristianismo. Bem, gente, o cristianismo não vai ter mais essa vez, né? Que tinha no romantismo, como eu falei. Agora a ciência vai imperar, né? Só um minuto, gente. Eu vou ter que conversar aqui com ele. Ele está gritando de uma forma que eu não estou conseguindo me concentrar. Então, vocês me aguardem só um minutinho. Olá, voltei. Então, olha só, gente. Alguma dúvida aqui sobre essa questão do cristianismo? É fácil. O cristianismo era voltado para a questão romântica, para o romantismo. E há uma quebra desse cristianismo no realismo, que nós vamos voltar para a própria questão do cientificismo. Então, a ciência vai ser o grande combustível para o realismo. Pela primeira vez é quando nós unimos ciências, biologia e literatura. Então, deixa eu ir mais, vai ser que é uma parte mais... Então, olha só, gente. Vocês viram mais ou menos o cortiço, né? Eu cheguei a passar algum trecho do filme do cortiço para vocês? Em terceiro ano? Não? Ah, sim, mano. Acabei com ele agora. Eu e o Miguel estão perdendo a noção, gente. Fica gritando, feito desesperado. Eu, hein? Eu não gosto de dizer essas maluquices, não. A pessoa está do meu lado, fica gritando igual um doido. Vai, vai, perdi! Eu, hein? O que é isso? Cara, é a infância dele, cara. É jogo. Tem que deixar o menor aproveitar. Não vai sair para a rua, jogar futebol. Bola de gu, de pipa, pique-esconde. Isso, quem faz? A gente está de quarentena. A gente está de quarentena. Tem que estar hoje. Tem que deixar o menor jogar. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto aqui, meu Deus. Eu, hein? Ai, eu estou até errando aqui no que eu estou escrevendo. Fica quieto. Fica quieto. É a nova linguagem, mano. É a linguagem dos analfabetos. Fica quieto que eu estou me concentrando, tá? Fica quieto. Vou compartilhar já, tá? Que eu preciso que vocês tenham uma noção desse universo. Depois eu vou colocar um trabalho curto de alunos de uma parte de São Paulo, que fizeram um trabalho bem bacana, né? Vocês já têm uma noção disso. Já aquela hora, não se falava, gritava, sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteira, que mergulham os pés vigorosos na lama preta, nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Albinô, quem é aquele pedaço de homem? Aquele lá é o Gerúmo, Rita. Vai trabalhar na pedreira, o coitado. Senhor João Romão, sou muito qualificado. Não trabalho por menos de 70 mil reais. O quê? Tá, tá. Mas lhe pagam isto só se morarem aqui e comprarem somente em minha venda. Ora, pois. Não vejo por que não. Bom, muito bom. Um reduto de exploração. Trabalhe com gosto, homem. Se não, te manda embora. Este Gerônimo só me faz lucrar. O ordenado dele voltará todo para mim. Senhor João Romão, o senhor vai comprar minha folhinha? É claro que bom, verboleza. Agora termina logo essa janta, moleque. Inveja. O quê? O Miranda ganhou o título de barão de governo português. E vai dar uma festa no sobrado dele. O Miranda? Eu não acredito. Terra minha Que te adoro Diabo de galego chato Simbora, por filho Vamos lá, perro! Faça que suporte, barulho! Cães danados! Agora eu sou o parão Ou se calam Ou irei chamar a polícia! Vai dormir, seu baronete! Vai daí! O que é isso do céu? O que é isso? 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 Gente, vocês repararam? Essa questão Da burguesia E essa questão Do proletariado Estão percebendo esse contexto? Uma luta constante? Então agora a gente vai falar Da questão Do encanto Da sensualidade Do desejo Olha só Quem vem aí, rapaz! Olé! Bravo! É a Rita Baiana Ai, o Jeromo Bem, se quiser estar comigo Tô uma perna ao demo Tá mexendo com a minha mulher? Vou te mostrar Não, firme Não Abram! Abram! É a polícia! Desorbe Toma, perua! Choca! Olá! O porco está queimando! Agudam! Fogo! Agudam! Fogo! Fogo! Ela te abençoar! Ela te abençoar! E vou me dar! Abre! Eu pego aqui! Eu pego aqui! Pode um meio A determinar as ações do homem Um dos expoentes Do naturalismo brasileiro De Aloysio Azevedo O cortiço Na biblioteca Da sua escola Turma, olha só O cortiço Ele é incendiado Não incende no cortiço O que é isso, professor? O que é isso, professor? O que é o que, Bruno? Pra ele ou o que eu falei? Não é o cortiço Ficou descontextualizado Gente, olha só O cortiço Acontece um incêndio No cortiço, no desfecho E eu não sei se eu já falei isso com vocês Alguma vez na vida Mas o cortiço É o primeiro cenário Que também é personagem Eu já falei isso alguma vez? Porque olha só Nós estamos acostumados Se nós pararmos pra entender A palavra, os morfemas A etimologia da palavra personalidade Nós vamos ver que vem de persona Que vem do latim Que é pessoa que deu origem a personagem Derivou-se E aí Caramba Como que o cortiço é personagem? É como se o cortiço Se personificasse em uma pessoa Estão conseguindo entender mais ou menos? Sim, Gaspar Então, quando vocês forem fazer vestibular Para alguma pública Eu tenho certeza que vocês vão fazer Vestibular para alguma pública Vai ter a prova de literatura Vocês sabem disso E aí, turma Vocês Essa questão Ela pode cair, Felipe O cortiço é considerado uma personagem? Então vocês tenham convicção Estejam convictos que sim Né? E aí Para de palhaçada, Bruno E aí vocês vão pegar E vão Marcar com certeza Que o cortiço é uma personagem Porque vocês podem achar Que por ser um cenário Não é Mas o cortiço é uma personagem E ali, turma Vocês viram Que tinha a questão Da música erudita E que tinha O surgimento já do batu O samba Aquela família Eu não sei se vocês lembram Que eu falei mais ou menos com vocês Que eram 12 famílias Para um único banheiro Quais são as vezes A música erudita Sim Sim Sim, Felipe E aí, turma A Bertolesa Que é a escrava Forra Então olha só Já começa aí Pela questão do preconceito Né? O João O João Romão Ele acaba namorando Né? Tendo uma história Com a Bertolesa E nisso Ele vê A filha Né? Do Ele vê Uma outra mulher Que ela É extremamente Tem os hábitos Da sociedade E ele Descarta A Bertolesa Que é forra Porque ele não Quer uma negra Do lado dele Olha isso Como que já começa Né? Então tem uma questão Dessa Forte do preconceito Né? E aí Gente Também tem a questão Da animalização Como vocês sabem Que você vai ver O ser humano Como um animal Como Escravo do desejo Saciar-se Como eu falei Para vocês Né? É uma mulher Que tem Naturalismo É natural Aquela mulher Está lavando a roupa E aquela mulher Está lavando a roupa De uma maneira sensual Mas aquilo Não é algo Forçado É uma sensualidade Natural Mas que quem Está de fora Vendo aquele ato Ou aquela cena Se sente Extremamente seduzido E atraído Né? Ao ponto De querer possuí-la E ela Por sua vez Também não se faz De rogada E permite Ser possuída Como pelo simples Fato de um desejo O sexo É muito O sexo é natural O sexo é comum E aí Crianças Brincando na frente Da casa E aquelas pessoas Naqueles cubículos Naquele espaço pequeno Praticando sexo Né? E depois Nunca mais te vi Tudo bem Você é descartável Estão conseguindo entender Mais ou menos Como que funciona Turma? O sexo Como necessidade Fisiológica Eu vejo Eu tenho vontade Eu tenho desejos Sexuais Como desejos De beber água Desejos de Me alimentar Não sei se vocês estão Lembrando mais ou menos Disso Por isso A questão Da biologia A biologia Explicando A necessidade Fisiológica Estão começando Assim como Até aí Onde que eu estou Falando Mais ou menos Deixa eu ver aqui Ah tá Então tá Então tá Então tá Ótimo Né? Então olha só Eu adiantei um pouco Né? Que eu fui Para o naturalismo Mas antes disso Nós temos que ver Os dois Gustavo Tá gente? Tem uma diferença aí No próprio realismo Né? Que nós vamos ter presença Tanto nas artes plásticas Como na Na literatura Então nas artes plásticas Eu vou ter a pintura De Gustave Colbert Ó é Colbert E Eduard Manet Já na literatura Eu vou ter outro Gustave Mas é o Gustave Flaubert Então são dois Gustaves Nas artes plásticas É o Gustave Colbert E na literatura É o Gustave Flaubert Então vocês precisam Estar atentos A esse tipo de questão Eu tenho o próprio Jean-Pré-Faurie O Jules Edmond de Goncourt E o Gui de Maupassant E Emila Zola E a poesia De Theófrio Gaultier Charles Baudelaire E Lecon de Lisley Teoder de Benvi Então esses São os artistas Realistas Tá? Então ainda Dentro do próprio Flaubert Gustave Flaubert Um realismo A chamada Madame Bovary Que é um livro Que tematiza O adultério feminino E questiona Os males do casamento Visto como Uma instituição burguesa Na verdade é, né gente? A mulher não tinha voz A mulher não tinha vez Era uma burguesia Era uma troca O casamento O bem O que você vai me dar Em troca Para eu poder casar Sua publicação Provoca uma associação De escândalos Que culmina Com o processo judicial Contra o autor Ainda assim Quiseram processar, né? Por quê? Judicialmente Porque o autor Realmente estava Publicando Gente, lembra que eu falei Para vocês? Está acontecendo Algum fato histórico Está acontecendo alguma coisa A literatura Ela vem para criticar A literatura Ela vem para meter O pau No que está acontecendo Essa novela Não sei se vocês já ouviram Falar da novela Vale Tudo É uma novela antiga Isso aí vocês não Vocês devem ter noção Do que é isso Porque eu devia ter o quê? Eu devia ter uns Sei lá Devia ter uns Dois anos de idade Não sei E aí Quando essa novela surgiu Eu vi Depois de muito tempo Eu vi essa novela Depois de uns Dez, doze anos Que um professor De história meu Pediu para ver E aí, gente Era muita corrupção Muita corrupção E no final A mulher que era corrupta Fugia do país E dava uma banana Para o Brasil Ou seja Eu faço o que eu quero E ainda saio do meu país Então, era mais ou menos Assim que acontecia Então, a literatura Por que eu falo literatura? Porque Tá, é novela É televisão Mas tem texto Então, o texto É literatura Então, a literatura Ela tem esse viagem Vocês sabem disso Com o próprio Caetano Na Na Clipicalha Na época da Clipicalha Chico Buarque O velho amigo de vocês Nosso Chico Quando o Eduardo Ensinou tão bem, né, gente A Geni E a própria prostituição Do Do Zeppelin Do militar Que tinha uma família Mas que a gente sabe Que ele tinha outros Uma vida dupla Então, a literatura Ela vem para retratar O que realmente acontece Só que nem todo mundo Está acostumado Para ver o que realmente acontece Né, turma? Ó Lembra lá daquela história Da arte Eu acho que eu discuti Com vocês isso Quando eu falo discutir Debatendo, né? Nós debatemos Sobre a questão Que nem todo mundo Está pronto Para a arte, hein, Felipe? Que uma senhora Estava falando Que aquilo era Uma falta de respeito Que aquilo era vergonhoso Que aquilo era um desrespeito Mas porque É uma questão cultural, velho O Brasil Não está acostumado Com esse tipo de coisa O Brasil Se alguém estiver nu Vai falar Que é uma pornografia Primeiro que o Brasil Não sabe Algumas pessoas Não sabem a diferença De pornografia Para erotismo E para sensualidade Já começa por aí, né? Vocês sabem disso Que eu estou falando Pornografia É diferente de erotismo Que é diferente de sensualidade As pessoas Já colocam tudo No mesmo pacote Como se fosse a mesma coisa E já complica Aí vai ter que explicar O conceito Dessas palavrinhas Mágicas Para essas pessoas Aí você Mostrar para essa pessoa Que a arte É subjetiva É mais complexo Do que a gente pensa, né? Do Eduardo O que, Bruno? Do Eduardo? Do Eduardo o que, Bruno? É, eu lembro mais ou menos O que foi que a idosa falou Eu lembro que vocês comentaram Mas eu não lembro o teor, né? Eu não lembro o conteúdo certo Eu sei que teve alguém Que falou alguma coisa Que aquilo era uma pouca vergonha Teve uma mãe também Que falou que nós Deixávamos fazer Anatologia ao fundo Eu achei aqui Um absurdo Quem é esse aqui, gente? P-G-V-I-F Ponto S D Quem é essa pessoa? Ah, tá E aí depois, gente Vem o próprio O naturalismo Do romance experimental De Amila Zola E o parnasianismo Que eu não vou entrar No parnasianismo Agora com vocês, né? Então aqui nós vimos Agora o romantismo, né, turma? Vamos falar um pouco aí Porque a gente sabe, né? Gente, mas hoje Todo mundo quer falar aqui Pai, tá sem garrinho Foi, mamãe Gente, o romantismo, né? São três gerações românticas Estão lembrando mais ou menos? A primeira geração A primeira geração Que nós temos O nacionalismo E o indianismo Por isso a questão Da presença da iracema De uma índia Que vai retratar A questão da flora E da fauna brasileira Que é diferente da Europa Eu não sei se vocês São conhecedores E sabedores Mas a Europa Valoriza a questão Do jardim Da manutenção De um jardim O jardim é vida Baseando-se numa metáfora Que conforme o jardim Vai florescendo Nós, seres humanos Também vamos florescendo É bonito, né? Essa filosofia Nós também vamos florescendo A questão do piquenique Que eles vão ao campo À beira de um rio Tem que tomar banho de sol Né? Mas é diferente A flora deles É diferente da nossa flora Então eles construíram Os índios Que estão fazendo parte De uma flora De uma floresta Colocam um índio Nessa questão E ver a personagem Né? E vai comparar Os índios Com os animais Com a flora brasileira E aí nós vamos entrar Para o que é O nacionalismo Ou o indianismo Estão lembrando Mais ou menos disso, turma? E eu já vou entrar Na segunda geração romântica Que eu estou falando Do mal do século Que é a mesma coisa Que É Ultraromantismo Dentro desse mal do século E desse ultraromantismo Nós teremos uma subdivisão Que é a literatura gótica Que vocês sabem bem O que eu estou falando E a falta do amor Seria o que? O mal do século O egocentrismo, né? Eu quero viver aquela bad Eu não saio daquela bad Aquela bad é a minha vida E eu estou feliz Eu amo sofrer Está todo mundo indo à praia Mas eu não quero Eu quero ficar no meu quarto Trancado Sabe aquelas coisas? E o terceiro Que seria o quê? Seria a geração Condoreira O condor O pássaro Vendo de tudo por cima Uma questão de observação Onde ele faria A denúncia social Deixa eu ver aqui Pai, tá de cigare Quero ver a galera Ser amante da flora Na natureba Assim, na Austrália Olha lá, hein, Bruno? Cuidado com o canguru, tá, filho? Cuidado com o canguruzinho, hein? Quando vocês me veem Com essa onda de natureba Eu tenho até medo Macaco-aranha Estou por fora Canguru que eu vou ter hoje menos Não, eu tô de debocha, gente Falando com o canguru Eu tô nem o que eu tô falando Tá achando o que? Eu tô de parecida E aí, turma? Nós vamos ter, no caso A literatura como denúncia social Lembra mais ou menos Do Castro Alves? Que eu falei pra vocês Do navio negreiro Estão lembrando mais ou menos disso? E aí, nós vamos ter o navio negreiro Que vai ser a denúncia social Nós vamos falar do romantismo Como denúncia Nós vamos falar Dos maus-datos Que os negros Na terceira geração Quando os negros vieram aqui Romântica Da terceira geração romântica Quando os negros vieram pra cá E que os negros morriam Por leptospirose Que os negros eram torturados Que os negros morriam de sede Morriam de fome As próprias As próprias situações Sub-humanas Que eles viviam, né? Eram muitas pessoas Para um espaço extremamente limitado Alguma observação? Terceiro ano Vocês têm alguma coisa Para me falar? Alguma coisa Que seja diferente Que vocês me amam Que vocês, não sei o quê Alguma coisa? Eu amo Eu amo muito, muito, muito Também, Felipe Te amo Ô, turma A prova Vai ser tranquila, tá? É, mano Eu também amo vocês demais Vocês são alunos Que eu vou levar pra minha vida Eu tava até falando isso Esses dias Que o terceiro ano Da Sulacato É uma turma assim Que vocês sabem, né? Ô, turma É... A prova vai ser bem simples, tá? Não tô com o intuito De ferrar ninguém Ah, Milena Um beijo No coração De todos vocês aí, né? Então vai ser Eu vou fazer uma prova Bem simples, tá, gente? Bem simples Questões bem objetivas Tá? É... A gente vai ficar nessa De romantismo De realismo Naturalismo E o cortiço, tá? Eu vou colocar alguma Coisa do cortiço Mas que dê pra vocês Entenderem bem, tá? O contexto Anotem aí, por favor O que vai cair Pra depois vocês Não ficarem perdidos Então vai ser Romantismo Realismo Naturalismo E o cortiço Isso aí O Bruno já tá anotando, né? Romantismo Realismo Naturalismo É, Bruno Romantismo O que o professor Tá falando agora Ah, tá Obrigado, Bruno O Balestini Tava descabelado Eu te vi aí Descabelado Bem, gente O senhor Balestini Acabou de anotar aí O que vai cair Né? Como eu falei pra vocês Fiquem tranquilos Que vai ser uma coisa Bem simples Né? Juro que eu não vou Machucar ninguém Tá bom? Alguma dúvida? Qualquer coisa Vocês podem me chamar Podem conversar comigo Né? Porque o Fernando Já saiu da sala Né? Ele não assiste aula Mas toda hora Ele tá me enchendo o saco No WhatsApp Então É isso Fiquei com Deus E um beijo Tá bom? Ah, ó Positividade Pro semestre Hein? Todo mundo Com pensamento positivo Positivo, hein?